Mas vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebê, meu seguro o bebê Mas olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebendo, ele tá bebendo Mas vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebê, meu seguro o bebê Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebendo, ele tá bebendo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebê, segura o bebê Chegou a cara, pegou no sonho Esquece que o de bebê no dedo Seu a cara, não presta atenção Botou pra cá, nossa voz Mas olha aí Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebê, segura o bebê Ele tá bebendo, ele tá bebendo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebê Olha a safona de rio Esse é o forró Forró Gaiato Mas olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebendo, ele tá bebendo Vai cair, vai cair Por o bebê, segura o bebê Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Mas ele tá bebendo, ele tá bebendo Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebê Segura o bebê Chegou a cara, pegou, pegou no sonho Esquece que o de bebê no dedo Voltou pra casa, não presta atenção Voltou pra casa, essa dor Mas olha aí, olha aí A galera vai cantar Tá bebendo, vai cair, vai cair, vai cair Mas ele tá bebendo, ele tá bebendo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebê Segura o bebê E esse é mais um sucesso do meu parceiro picolé E esse é mais um sucesso do meu parceiro picolé E esse é mais um sucesso do meu parceiro picolé E esse é mais um sucesso do meu parceiro picolé Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto